E aí o VAR, arbitragem de vídeo com Hélder Malheiro, também de Portugal. Tem sido protagonista na seleção brasileira, no Real Madrid, no futebol mundial, pela causa antirracista, Vini Júnior, garoto de apenas 22 anos. Apito, árbitro, começam as emoções do primeiro tempo, saída da seleção de Senegal. São os primeiros movimentos, Sabali volta o lance. Conibali, são os primeiros movimentos de Brasil e Senegal, tamo juntos no Sport TV. No gramado, Brizola, Felipe Brizola no gramado. Comigo, Lédio Carmona, Pedrinho, Maquinhos, Militão, Malcom, pra cima da marcação do Jacobs. Militão, Brasil com mais posse de bola, Senegal, fechado aqui atrás, o time senegalês. Malcom, distribuição do Bruno, beleza de bola. Vini, com espaço, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, o cruzamento, gol! Gol! É do Brasil! Lucas Paquetá! De cabeça! Vini! Vini deixou na cara do gol! Foi uma assistência perfeita, Lucas Paquetá! Paquetá é forte, é bom no jogo aéreo, é gol do Brasil! Pra você curtir, veja o espaço que teve o craque Vinícius Júnior! Paquetá pediu! Entre os dois zagueiros, Paquetá tirando de dial! Lucas Paquetá! É o primeiro no jogo, é gol do Brasil! Paquetá, de cabeça, no meio do gol! Que assistência de Vinícius Júnior, Paquetá, sem marcação nenhuma! Brasil 1, Senegal 0, pra ver, pra rever! Paquetá sozinho! Sai pra festa, Paquetá! 1 a 0 Brasil, a rede balança! Lédio Carmona! Golaço, né? Tudo bem, ele tava com liberdade, o Vinícius Júnior. Ok, a marcação não encaixou, mas ele aproveitou a liberdade, né? Ah, tem um latifúndio pra mim aqui, eu vou resolver. O cruzamento dele é de cinema, né? E a cabeçada do Paquetá também, muito bem feito. Ótimo jogo até agora. 1 Brasil 0, pra Senegal, cobrança na pequena área. Sabali. Jacobs. Tome cruzamento na segunda trave, a bola vem pra entrada da pequena área, o chute de primeira! Gol! 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 O chute de Senegal! Habib Dialô! Pegando bonito na bola, pegando firme, soltou uma bomba. Habib Dialô! Empata o jogo pra Senegal! Jogo bom, jogo disputado, jogo brigado! E Senegal chega ao empate com Habib Dialô. Agora, Brasil 1, Senegal também 1. No jogo aéreo, a bola sobra, o corte ficou curto, o Joel então tirou curto. Contou no pé do Habib Dialô, e o chute foi preciso, forte. Habib Dialô, soltou a bomba! Quase no meio do gol, mas venceu o Ederson. É um empate com o Habib Dialô, por vários ângulos diferentes pra você. 1x1, Brasil e Senegal. Gol de Habib Dialô. Pedrinho. Na realidade, a última linha defensiva do Brasil, ela entra mesmo pra disputa, né? E quem tava mais à frente ali, Paquetá, Richarles, poderia entrar um pouquinho na área pra pegar essa segunda bola. Eles estavam fora da área, facilitou a finalização do Dialô. Mas a jogada acontece do lado esquerdo. Ou o Ayrton sustenta um pouquinho mais, e se tiver que liberar um dos laterais, libera o Danilo, até por dentro mesmo. Porque o Malco já tá aberto. Ou vai sofrer aqui, porque tá tendo que trazer um Paquetá pra cobertura. A gente já viu o Vini se desgastando aqui na marcação, e o próprio Marquinhos. Então o Brasil tá sofrendo um pouquinho do lado esquerdo. Tem uma capacidade ofensiva grande, mas fica vulnerável na hora de defender. Juiz entendeu que não houve nada, que toda a jogada foi legal. Passa errado pro Vini. A resposta de Senegal é interessante. Bola na entrada da grande área com o Dialô. Ajeitou, driblou. Dialô, prendeu. Sadio Mané. Tem cruzamento na segunda trave. Olha o toque pro Dialô. Gol! É de Senegal. Marquinhos contra. A bola via na direção do Dialô. Se antecipou o zagueiro Marquinhos e mandou pra trás. Mantou. Mandou pra dentro do gol brasileiro. É gol contra do Brasil. É o segundo gol de Senegal. Um pro Brasil, dois pra Senegal. Mais uma vez. Não havia impedimento. Bola cabeceada pro meio. Se estica Marquinhos. Bola pra trás. Gol contra do zagueiro Marquinhos. Senegal na frente. Lédio Carmona. Senegal trocando o passo com a autoridade, né? E o Mané, na hora de fazer o giro, o que ele achou? Lá pelo lado esquerdo. Nas costas do Ayrton Lucas. Vem o toque de cabeça. E o desvio do Marquinhos. De novo a marcação pelo lado esquerdo. Não encaixou. Nem aí pelo centro. O Mané teve todo o tempo de fazer a construção da jogada. Sarr de cabeça. Gol contra do Marquinhos. Na hora de chegar à frente, Senegal continua chegando com mais força, com mais qualidade e com mais repertório que o Brasil. Sarr com toda a liberdade na direita. E se passa pelo Marquinhos. Chega no Rabib de Alô. Pedrinho. O Brasil recupera a bola. Depois perde novamente. A bola veio lá de trás. Uma construção da seleção de Senegal. O Brasil recupera. Aí é o passe por dentro. E perde o Neymar. O Neymar não está convocado agora. O problema é que o Richardson não vive um ótimo momento. Não faz um bom jogo mais uma vez. Enfim, ele tem muito talento. Ele tem muita possibilidade. Ele tem muito de onde tirar. Mas o momento dele não é bom, não. E o lançamento para o Guiê. Vai ficar cara a cara. Lá vem Senegal. Guiê cai na entrada da grande área. Se reequilibra. Bate para o gol. Olha a sobra. Defesaça do Ederson. Mané. Ajeitou. Chapou para o gol. Gol! É de Senegal. Sadio Mané. Na bola chapada na categoria. A curva tirou a bola do Ederson. É gol de Senegal. Mané. Gol de quem sabe. Gol de quem conhece. Ele joga muita bola. Mais um contra-ataque. Quem é? Cai. Se reequilibra. Consegue um toque para o Mané. Primeiro a defesa do Ederson. Na sequência, o toque para o Mané. E veja o que ele fez. Tirando de Ederson. É mais um gol de Senegal. Agora Brasil 1, Senegal 3. Sadio Mané. Pedrinho. A gente falou. Dar espaço para uma seleção que é rápida. Jogadores inteligentes. E tecnicamente acima da média. Como o Mané vai sofrer dentro da partida. O Brasil perdeu o controle do jogo. Na realidade usava sempre muitos lados. Não tinha aquele jogo por dentro. De combinações. Não ditava o ritmo. E começou a ficar exposto. E aí você dá oportunidade. Com tanta liberdade para um cara como esse. É sinônimo de sofrimento. O Brasil abaixa no segundo tempo. Iniciou um primeiro tempo forte. E inicia um segundo tempo abaixo. E vem aí Rony e Pedro. 3x1 para o Senegal Brizola. Vai subir a placa já já. Mas imediatamente eles foram chamados assim que o Mané fez o terceiro gol. Rony e Pedro estão prontinhos. O primeiro a sair é o Richarlison. Então Pedro vem aí no lugar do Richarlison. Vaiado o Richarlison. Vaiado pela torcida aqui em Portugal. Vamos ver agora quem vai sair para o Rony entrar. Aplaudido o Rony. Tem muito ajudando o Palmeiras por aqui. Vai embora o Malcom. Camisa 21. Rony 22 no jogo. Luiz. E aí Dom Pedro? E essas mexidas? O Brasil eu acho que ele não está nem encontrando espaço para a velocidade do Rony. Mas é uma ótima opção. O Rony é rápido. Se tiver em algum momento uma transição ele vai beleza usar a velocidade. Eu acho que é um Brasil que tenta propor o jogo. Mas não tem esse jogador que segure a bola. Que tem a capacidade técnica que seria o Rafael Rui. Vinícius. Está 3 a 1 para o Senegal. Vinícius Júnior. Jogo é em Portugal. Tenta o Brasil. Tem cruzamento na segunda trave para o Rony. Rony vive um grande momento no Palmeiras. Com relação ao Pedro. O Richarlison joga um pouquinho abaixo. Para fazer um pivô. Para sustentar um pouco mais essa última linha de Senegal é melhor. O Brasil precisa um pouquinho controlar mais o jogo. para não sofrer na partida. Seria bom para o Brasil um gol nos próximos minutos. Para voltar rápido para o jogo. 1 Brasil 3 Senegal. Escanteio para a seleção brasileira. Cruzamento na entrada da pequena área. Tem sobra. Tentativa do Marquinhos. A bola sobe. Vai entrando. Gol. É. do Brasil. Saiu o gol que eu falei. Logo depois do terceiro de Senegal. Marquinhos. A bola sobe. E entra. Marquinhos. Marquinhos fez um contra. Faz um a favor. No gol estranho. A bola cai dentro do gol. O Brasil faz o segundo. Marquinhos. Marquinhos. Brasil 2. Senegal 3. Tem jogo. Tem muita emoção pela frente. É gol brasileiro. É gol de Marquinhos. Lédio Carmona. No abafo. Na força. Agora a impressão que eu tive que o zagueiro de Senegal atrapalhou o goleiro. Acabou tirando o... Jackson. Ele tem condição legal. Vai ficar cara a cara. Jackson. Ederson sai do gol e é pênalti. É pênalti para Senegal. Calidu Coulibaly. 32 anos. Mané. Vem para a cobrança. Bateu o pênalti. Gol. É do Senegal. Mané de novo. Mané. Quarto gol senegalês. Brasil 2. Senegal 4. O Brasil perde mais uma no pós-copa. Em três jogos. Duas derrotas. Para as duas principais seleções africanas. Perdeu para o Marrocos. Vai perdendo para Senegal. Vitória senegalesa. 4 a 2. Mané. De pênalti no último lance do jogo. Lédio Carmona. 4 a 2 para Senegal. Luiz, a gente alertava desde o pré-jogo. É um jogo difícil. Não tem favorito. Senegal é a melhor equipe. É a melhor seleção africana junto com o Marrocos.